A energia se passa adiante Eu vou começar a fazer um serviço, se nem eu não estou acreditando nele, se nem eu comprei ele, como é que eu vou vender? Então se eu não estou acreditando em mim, eu não vou transmitir credibilidade para ninguém, desejo de comprar para ninguém Como é que eu vou vender um sonho se eu não estou segura do que eu estou vendendo, se eu não estou me comprando? Eu vou desanimado, não estou acreditando, estou aqui, mas não quero estar, estou insatisfeito Então eu vou passar essa energia que não é boa para os outros Então se você estiver com a positividade, com a segurança e que se você está se vendendo, se você está se gostando Você vai conseguir chegar, não, porque o céu é o limite, não é? Então você vai conseguir atingir os objetivos, não é? Sempre conseguir Você vai conseguir atingir os objetivos, não é? As! Obrigado.